Eu estou aí, tô nessa garrafa de jim, quem bebe pra esquecer de mim, posso não? Eu estou aí, eu estou aí Chegamos na frente da prefeitura de Moura, a festa continua aqui, hein? Meu prefeito, na sua! Segura a banda, segura a banda! Segura o que pediram pra parar, parar! Segura a banda, segura a banda, segura a banda, segura a banda!